Vinsley está no Brasil há pouco mais de dois anos. Depois de trabalhar três meses em Blumenau, ele veio a Florianópolis em busca de emprego. Hoje é entregador de bebidas na capital e diz que está feliz com a oportunidade. O próximo passo é trazer a esposa, que ficou no Haiti. Por aqui as condições são bem melhores para nós. O motorista Walter explica que há outros haitianos trabalhando na empresa de bebidas e que tirando a dificuldade inicial com a comunicação, os novos colegas são bons nas funções que desempenham. A gente não fala francês e eles não falam português, mas agora já conseguem entender bem. De acordo com a Associação dos Haitianos em Florianópolis, já são 200 os imigrantes vivendo aqui na capital. Com 10 milhões de habitantes, o Haiti é a primeira república negra das Américas e também o país mais pobre do continente. Por isso, é tão comum que seus moradores busquem outros lugares do mundo para recomeçar a vida. Para superar as dificuldades da língua portuguesa, a Prefeitura de Florianópolis iniciou um curso específico para os estrangeiros através da Secretaria de Educação e da EJA, Educação para Jovens e Adultos. A primeira turma começou as atividades em agosto do ano passado e a próxima deve iniciar no dia 30 de março. Todo projeto pedagógico vai ser desenvolvido a partir da própria problematização da situação deles. Então, a partir da produção de folders, de mapas, de conhecimento da história da cidade, assim como também de reconhecimento da identidade da etiana, é que vai ser desenvolvido a aprendizagem da língua portuguesa. Ela não vai ser um trabalho da língua separadamente, isoladamente. Vinsley já frequentou as aulas e deve continuar o curso. Em Chapecó, no Oeste Catarinense, iniciativas semelhantes também ajudam os imigrantes a se estabelecerem no Brasil, a resolverem pendências de documentação e a se comunicarem melhor. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia falar português. A primeira coisa que eu fiz é procurar uma escola para me aprender a falar português.